Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Raquel Luzardo, sou fonaudióloga e a gente vai conversar um pouquinho sobre prematuridade. A gente sabe que a prematuridade é fator de risco para o desenvolvimento da linguagem e da fala. Então, é muito importante que as crianças prematuras sejam acompanhadas e tenham um olhar atento aí dos profissionais ao longo do seu desenvolvimento. A gente sabe que as crianças prematuras demoram um pouco mais para falar e quando começam a falar, elas demoram a ampliar o repertório, a aumentar o vocabulário, a aprender novas palavras. Esse processo é um pouco mais lento, as crianças prematuras têm mais chances de isso acontecer. Então, a gente precisa prestar atenção nessa criança e acompanhar mais de pertinho o desenvolvimento delas, para que se acontece algum atraso, a gente consegue estimular a tempo. Eu vou dar algumas dicas aí para você conseguir identificar e acompanhar como vai esse desenvolvimento. Então, ainda no bebê, o que você tem que observar? Você precisa ver se esse bebê olha nos olhos, se esse bebê mantém contato visual, se ele sorri, se ele procura com o olhar após escutar a voz da mãe, do pai ou do irmão, se ele é atento aos sons, se ele quer se comunicar, se ele já emite alguns sons, se ele já está querendo falar, se ele consegue imitar. Então, a gente precisa ver se ele manda beijo, se ele dá tchau, se ele bate palminha, tá bom? Por volta dos 12 meses, por volta de um aninho, é que acontecem as primeiras palavrinhas, né? Então, a gente precisa prestar atenção se lá, com um aninho, o bebê já está falando as suas primeiras palavras. Com dois anos, a gente precisa prestar atenção se ele já está formando frases, né? Pequenas frases de duas, três ou quatro elementos. Então, vale frase assim, quer água, bola, caiu. Pode ser uma fala mais telegráfica, mas essas frases já tem que aparecer com dois anos, tá bom? E com três anos, o discurso da criança já é mais estruturado. Ele já consegue contar coisas e as pessoas de fora da família já tem que entender a criança. Então, a gente tem que ficar muito atento nesses marcos do desenvolvimento, né? Então, assim, as crianças prematuras têm mais propensão aos atrasos. Então, a gente tem que ficar atento a isso para descobrir quanto antes melhor esse atraso, porque quanto antes a criança for estimulada, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Espero que vocês tenham gostado das dicas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.